E aí galera, beleza? Foco na área. Voltando aqui com Shadow of War e vamos aqui seguir o nosso gameplay, a gente entrar nessa missão da história aqui. Lembrando que eu estou seguindo o jogo, vai ser dinâmico. Vamos aqui para a próxima missão do jogo. Eu vim para ver mais. Eu sei. Se pode ver o destino de Sauron, conte-nos sua fraqueza para o derrotarmos. Sua visão ilimitada. Nada me agradaria tanto quanto ver o tormento dele implorando diante de mim. Mas meu olhar está fixado no destino da Terra-média. Então devolvo aquilo que roubou de mim e voltarei aqui com Sauron acorrentado. Por que eu faria isso, Forjador do Anel? Vocês são iguais. É isto que queria? Devaneios e enigmas? Ela não é nossa aliada. Não a sua. Vem, Atalion. Veja através dos meus olhos. Ah, me roda. Vira-te dentro. Minas Sítio abriga um traidor. Mas quem? Você duvida dela? Visões dela já se realizaram. Você e eu já vimos isso. Então Minas Sítio está na guerra dos dois lados. Quem seria o traidor? E se você não se viante, nós sabemos como encontrar o traidor. Leve-nos a ele. Um chefe fala com ele por um mensageiro. Nós pode mostrar o mensageiro pra você. Olhe lá. Está vendo? A Senhora das Trevas oferece suas pequenas. Um ninho repleto das suas pequenas. Acorda elas e veja o que elas fazem. Vamos lá, Esmigo. É verdade. O Esmigo se escondeu. Para, para, Esmigo. Para, para, para. Socorre, garoto. e o teu caso em gatinha né aquele é o mensageiro se ele vai chegar com o mestre dele vai nós continuaremos daqui fique escondido e isso ele é craque quietinho o caminho estou em uma missão importante vou vir o quebra-homem acabei de encontrar o traidor e tem informações importantes alguém tá me vendo eu não posso deixar só o alarme eu tenho algo tão importante para fazer porque você resolveu parar e anunciar isso para mim vá logo seu verme não seja detectado o problema é que tem arqueiro para tudo que é lado aí eu não posso perder o cara eu acho o quebra-homem vai escolar você se continuar o cara tem que passar por aqui sem ser sem ser visto tem arqueiro para ali e não é o lado do lado do lado do lado não para lá meu filho ou câmera ajuda quebra-homem eu tenho notícias do traidor em quebra-homem eu tenho notícias do traidor e minhas sentiu quantas vezes já falei pra nunca falarem do traidor para todo mundo ouvir que esse globo miserável e morto Sirva de exemplo o próximo verme que soltar a palavra traidor Perto de mim vai passar por coisa pior Derrote chefe Maravilha Qual é a fraqueza dele Vulnerável à furtividade Medo de caravaz Pode ser ferido por execuções Ok Viu 17 ele Tem como chamar caravaz aqui? Certo, eu vou ser o brother Mas pretendo ficar longe de qualquer ninho de aranha Que eu achar Tcham 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 Já viu aquele montinho magrelo de carne e osso que anda correndo por essas bandas? Melhor só ignorar Magro demais pra comer Fraco demais pra tocar Traca Um O que é isso? O que é isso? Ah, isso eu já sei Suponho que tenha vindo por causa do pequeno traidor que eu tenho em Minas Eiffel Bom, não vai descobrir nada de mim Não vai descobrir nada de mim? 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 Ah, cara agora não, mano Cara agora não, mano Nossa Eu tô muito fraco ainda, cara Sobe 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 Calma Eu não vou Ai, caramba Cargol chato da porra Fique agarrado de novo não né Caraca Caraca Eu quero Estordoado Morre, cara Agora Eu não sei porquê Não sei porquê Acredito não, mano Você tá de sacana aí Eu esqueci desse detalhe 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 Vamos embora de cara agora Calma aí Abre aqui Marca o próximo objetivo Que é O Rei Bruxo tentará nos enfraquecer Ah dragão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde é meu cara agora Vamos lá 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 Vida 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 Eu estou aqui, eu tenho que vir para cá Vamos lá Nossa, eu quero botar um errado Tá bom Não é de modo furtivo Não entendi nada, os guarda estão com os caras O Tark está ferido, acaba com ele Essa ferida, as coisas nunca mais capaz Encontre o Tark Mundo Tem que ir na canela mesmo Não entendi nada Os Uruks enviaram o mensageiro Não podemos confiar nas bocas de Sauron Não tem que ir Olha a missão do jogo, a arena. Ninguém viu seu pai desde a última batalha. Tem homens procurando por ele. Que nova bruxaria é essa? O Rei Bruxo veio negociar em pessoa. A espada do meu pai. Meus ordens têm seu general. Entregue o guardião do Portão Negro para morrer nas mãos do meu campeão. E quando ele for derrotado, seu líder será devolvido. Recusem-se e tudo o que for vivo irá sofrer. Eu vim buscar. Dá-lhe onde compor. Que Uruks são incapazes de piedade? Que meu pai pode já estar morto? Ignore as provocações. Não podemos permitir. Uruks, amam um espetáculo. Se pudermos distraí-los na arena, poderemos ir até seu acampamento e encontrar meu pai. Eu posso contar com você? Darei um espetáculo inesquecível. Tente não matá-lo tão rápido. Tente não matá-lo tão rápido. E devo dizer que ele tem a vantagem do tamanho. Sim. Mas você e eu superamos em quantidade. Torcem por você! Torcem por sangue! Ataquem todos os lados! Atenção! Ataquem todos os lados! Atenção! Tente a esquivar, guardião! Tente a esquivar, guardião! Tentá vez, badão! Tentá vez, badão! Não! Não! Pode subir em cima dele! Não vou deixar! Nunca ver do lado! Cuidado! Cuidado! Do seu tarco limpio! e eu faço você parar e você é fácil e não se mexa talvez então vamos que dá nossa senhora É grande, mas não é dois. Você acha que vence? Você é errado! Nunca perdoar! Não, apertei o botão errado! Não dá pra me atrasar, né? Agora tu foi! Não pode ser! Não era pra acabar assim! Eu sou o campeão! Perdeu a cabeça, amigo! Recapitado! Caiu o espetáculo! Bem demais! Pedro precisa de tempo! Devo dançar para eles? Acho que de certa maneira... O que eu tenho que fazer? Vem com o meio... Eu vi a esta arena! Para lutar contra o campeão de Sauron! Ainda o espero! Vem mais um! Mais um não! É um monte! Não vai sair andando desta arena, tá ouvindo? Vai sair carregado! Por uma dozia de orcs! Cada um numa... Olha a fraqueza dele! Execução! Medo de fogo! Pode ser frio de vidro! Pode ser frio de vidro! Ah, é? Ok! Hum... Droga... Eu vou cober as suas estranhas! Olha como eu te mato! A cabeça pulou fora como se fosse... Carrega! Você brilha! Cuidado! Não! 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 É pra viver a coisa com a cabeça! Vá! Vá! Ai, ai, ai! Sai, 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 sai Tá, câmera Vou tomar uma flechada dessa Pô, câmera, dá uma trégua Morreu Ele derrubou Salve pelo bongo É que não é fácil não É que eu não posso subir ali Pra tentar regenerar É doente Cabeça leve Pode dar uma flechada na cabeça dele Fica tordoado Pode ser ferido a distância Ok É o que é que é que é que é que é Não estou investindo. Não paguei sua concentração. Não há uma força. Fogue-me, saca-me. Não tem nada de mais. Não tem nada de mais. Por que você não me engana você? Já peguei. E aí E aí E aí E aí E aí Oi Mais um rodando um espetáculo em eles tanto queriam aqui sempre tem mais um é o melhor que a cidade tem a oferecer esse fracote vou acabar com ele rapidinho nossa até quando hein E aí 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 o tempo todo eu percebi duas coisas um homem como você merece um bom desafio mas o que você não merece é uma morte rápida Vamos ver qual é a tua fraqueza fogo pode ser ferido a distância a gente tem a flecha ao nosso favor né a gente tem que achar um a gente tem que achar um o negócio que dê para explodir aqui 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 um e ele e aí E aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o seu campeão cumpriu a dele. Por enfrentar este inimigo, o senhor do escuro prometeu piedade. Contemplem o senhor brilhante. Eu não faço tal oferta. Tá nóis. Corram. Voltem até seu mestre e digam a ele o que digo. Estou chegando. Que ela é brimbo. Devoltado. Estão com medo, ué? Ok. Espero que o Hidril tenha encontrado o pai. O Palantir é tudo o que importa. Ele não pode cair nas mãos do Rei Bruxo. Vamos. Dois pontos de habilidade, ó. Valeu a pena, hein. Esse é bom, hein. Esse aqui. Oh, esse aqui também é bom, hein. O que vai perder? Acordou os inimigos. Manívio, vamos que vamos. Hidril não esperará com seu pai nas mãos do Zúrux. Não. Ela é uma guerreira e fará o que for necessário. Morra, fracote Quê? Quero fazer um negócio aqui, posso? Ah, tá Eu lembro disso aí Ok, nosso objetivo está Cadê, mano, aqui Vamos fazer viagem rápida Tá Vamos dar um caminho aqui para a gente chegar lá rapidão Se tiver que encontrar o Orc, desce daí Hidrion não vai esperar enquanto os Urux estão com seu pai A juventude é a sua força e a sua fraqueza Sobe Chegamos aqui Meu pai é prisioneiro no acampamento do chefe Mas nos viram antes que o resgatássemos Baranor quer esperar o dia raiar E atacar com um pequeno grupo E você quer voltar agora Sozinha É uma forma de suicídio Se eu esperar amanhecer, meu pai estará morto Não digo para não ir Somente digo que não deve ir só Isso aí Os Urux que capturamos em inverno passado falavam do nunca morto Meio homem Meio espectro Um demônio E no que você crê? Que teríamos sorte em tê-lo? Baranor e eu Ouvimos os Urux Levaram meu pai para um acampamento próximo Vamos embora Destruiu três das nossas ferras Foi sim Deixa ele tentar isso aqui Espera Morra o homem imundo Nossos irmãos devem ser libertados Pedro Temos que tomar cuidado Você se restou demais, senhorita Obrigado Tem mais aqui Acho que algo se mexe Ainda bem que vocês estão seguindo Muito graças Vamos marchar até a batalha acabar Grisha nos lidera O exército de um só Obrigado Não sabemos o que vamos encontrar, Idril Prepare-se Tô preparada Tem alguém rondando? Onde eu devo por uma legenda de Urux? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Achei que só me levar O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Cortou a corda invisível Mas não estou andando Meivando Cuidado que a Idril pode morrer Morrente falha Ai ai vem vivi E aí E aí E aí Falta ele solta ele E aí E temos que sair Deixa que eu mato solta tá Opa, cuidado dele Venha, temos que fugir Falta um, né? Tá um e tá pra ali Estamos perto, eu sei Cuidado A bagulha Senhorita, eles levaram o general para a tenda do chefe Volte para Minas Ito O guardião e eu encontraremos o general Ito, temos que limpar o acampamento antes de ir até Castamir Depressa então Acampamento? Nossa, eu tô pensando que a parada é pra lá, mano Não podemos supor nada Eu entendo, Thalion Ah, não quero ouvir isso agora Um martelo Estranho símbolo para a justiça O que é as? Desgate Castami Aonde é? Do orgulho Não vai no lugar nenhum, general Pai? Ah, Yggdriel. Você não devia ter vindo aqui. Eu vim buscá-lo. Não era o que eu queria. Para você ou para nós. Certas coisas não se pode escolher. Mas ainda podemos lutar. Você é mesmo filha de sua mãe. Venha. Os reforços chegarão em breve. Rápido, antes que mais cheguem. Pai, nós... Rápido! Sem cróloga ter a cidade ser nossa, ele disse. Sem Baskar ouviu uma coisa. Eles estão vindo atrás, né? Então, tá. É para cá mesmo. Você ouviu aquilo? Não, bicho. E nossos homens? Conseguimos libertá-los. Eles já devem ter chegado à Cidade Alta agora. Eu vou te levar. Você é louco? Ele só está se defendendo. Eu peço. Os guardes estão infestando as nossas terras. Vamos impedir que avancem, pai. O general voltou. Abra o portão. Abra o portão! O palantir está seguro onde está. O exército de Gondor chegará logo. Está salvo. Bom, venha. Esperamos por Gondor há semanas. Ninguém veio. Pode usar a pedra para derrotá-los? Sim. Então eu a encontrarei. Temos que voltar até a Aráquina. Ela pode nos mostrar onde está o palantir. O palantir e a guerra estão aqui. Temos que diminuir o poder de salvo sobre minas ítio. Vim aqui na Aráquina. É a hora. A Aráquina nos mostrará o palantir. Apenas se servem os seus interesses. Bom, galera. Acho que aqui é um bom ponto para a gente dar uma parada. O vídeo acabou ficando bem longo. Espero que vocês tenham curtido aí. Essa história fantástica de Shadow of War. A das sombras. E se gostou, deixa o like aí para dar essa moral. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Caio de paraquedas aqui. É de graça. Não custa nada. E ativa o sininho para continuar acompanhando aqui meu trabalho. Quando tiver conteúdo novo no canal. Então um abraço a todos. Até o próximo episódio de Shadow of War. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.